Fernando Alain Dias Pereira, de 19 anos, foi preso horas depois do crime. Ele estava fazendo compra com a família quando foi encontrado pela polícia. Fernando foi preso em flagrante por roubo à maior mada em um salão de beleza. Por volta das 3 horas da tarde do último sábado, dois rapazes em uma motocicleta preta, com a placa adulterada com uma fita adesiva, chegaram ao salão. Localizado na região central de Maringá, na avenida João Paulino Veira Filho, o estabelecimento estava bastante movimentado. Um dos assaltantes entrou no salão enquanto o comparsa ficou na moto. Armado com um revólver, o criminoso rendeu as vítimas e em poucos minutos fugiu com o dinheiro do caixa. Cerca de 300 reais foram levados pelos assaltantes. Uma das vítimas, sem ser identificada, contou à nossa equipe os momentos de tensão e medo que passou à mercê do bandido. Aí ele entrou de repente e já começou a gritar, mão na cabeça, mão na cabeça, passo caixa, passo caixa e pegou todo o dinheiro do caixa, mandou, eu estava no fundo, né, ele mandou vem pra frente, vem pra frente, mão na cabeça, eu agachei, fiquei quietinha, ele pegou o dinheiro e saiu. O comparsa dele ficou atrás, lá fora, tampando as letras da moto, aparecendo só os números que estavam falsos, né. A polícia militar foi acionada e atendeu a ocorrência. As buscas pela dupla foram iniciadas. Duas horas mais tarde, Fernando foi encontrado pela polícia quando saía de um supermercado na Avenida Kakogawa. O jovem fazia compras com a família quando um dos clientes percebeu que ele estava armado e chamou a PM. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com seis munições intactas e 891 reais em dinheiro. O jovem confessou o crime. Fiz isso mesmo. Como é que foi, Fernando? Olha, eu passei em frente ao salão, aí eu vi que estava bastante gente lá no salão, bastante movimento. Parei a moto em frente, desci, abri a porta e pedi pro pessoal abrir o caixa lá na frente. Aí as meninas foram lá e abriu. Pegou o dinheiro pra mim, tinha uns 280, 260 reais, me deu. Eu pus o revólver na cintura, saí pra fora, montei na moto e fui embora. A situação aí em continuidade ao atendimento de uma ocorrência de roubo na área central, ali no Novo Centro. Dois indivíduos que adentraram ali a um salão de beleza na Avenida João Paulino. Renderam ali funcionários e clientes e se evadiram ali, levando o dinheiro do caixa, né? Se evadiram numa moto Titã, na CG Preta. E na sequência foram abordados, né? Na Avenida Cacogaua, né? Um dos elementos foi abordado na Avenida Cacogaua, o qual se encontrava aí com o dinheiro que foi roubado ali do salão e também com a arma utilizada. Ele disse que estava sozinho, mas os funcionários ali, as pessoas que foram vítimas do roubo, afirmam, né? Que ele realmente entrou sozinho no estabelecimento, mas o outro indivíduo aguardava ali do lado de fora com a motocicleta. Acusado foi encaminhado à delegacia, autuado em flagrante por roubo a uma armada, ficou preso à disposição da justiça. Ele não contou quem seria o comparsa envolvido no assalto. A polícia tenta agora identificá-lo.